Fiel, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Nós estamos com muitas saudades, né? Nesse momento que nós precisamos ficar afastados. Hoje a nossa coordenadora Rita nos mostrou um vídeo que você criou para colocar no seu canal no YouTube. Eu fiquei muito feliz, Eliel, com a sua iniciativa porque é uma maneira de nós nos reencontrarmos através desses vídeos. E eu pude perceber o quanto você está feliz, o quanto você está se divertindo com a sua família. E isso aqueceu meu coração e me deixou muito contente também. Eu já acionei lá o sininho, já me inscrevi no seu canal. Então, todas as vezes que você colocar vídeos novos, a professora vai poder acompanhar. Agora, os seus professores do terceiro anoado, eu vou deixar um recadinho para você. Um grande beijo e até breve. Oi, Eliel, tudo bem? Aqui é a professora Márcia, de Geografia. Você lembra de mim? Então, logo, logo a gente vai estar de volta juntos, tá? A gente está morrendo de saudade de você, dos seus amigos lá da sala. E já, já a gente está de volta para se reencontrar, tá bom? Um beijo! Boa tarde, Eliel. Sou a professora Ruth, de História. E hoje eu vi seu vídeo no YouTube, achei muito bacana. É isso mesmo, tem que aproveitar a quarentena, né, Eliel? E eu quero te deixar aqui uma mensagem. A melhor parte da vida das pessoas está nas amizades. Um grande beijo para você. Deus abençoe. Olá, boa tarde, Eliel. Aqui é a professora Aline, de Sociologia. O tema da nossa aula hoje é a amizade. Quando se acha um amigo de verdade, se acha um tesouro. E eu fiz um cartaz para você, especial, com essa frase. Um abraço. Até mais. Oi, Eliel. Aqui é a professora Fabiana, de Biologia. Eu espero que você e sua família estejam bem. Eu estou ansiosa para que a gente possa voltar para as nossas aulas e conversar bastante, né, Eliel? E olha que eu separei para você uma figurinha do Palmeiras para você colocar na sua pasta das nossas atividades. Tá bom? Eu espero que a gente volte logo para as nossas aulas. Um beijo. Tchau. Bom dia, Eliel. Tudo bem? Como que você está? Saudades de você, menino. Se eu sou professora de português, professora Marlene. Logo, logo nós estaremos de volta, tá bom? Junto com todo mundo, na sala de aula. Deus abençoe muito você, tá bem? E um grande beijo. Oi, Eliel, meu querido. Tudo bem com você? Estou passando aqui para dizer que eu estou com saudade. Saudade de poder te ver. Saudade de poder conviver com as crianças. Mas dizer que eu vi um vídeo seu brincando com o seu irmão, isso me deixou muito feliz. Porque nesse momento que a gente está passando, e você sabe, né, que eu como professora de educação física, a coisa que a gente mais gosta é de sorrir e brincar. Eu percebi que você está vivendo isso ainda na sua casa. E o melhor que a gente tem nesse confinamento, ou seja, nesse momento que está todo mundo dentro de casa, é saber que a gente tem uma família e pessoas que amam a gente, que podem estar perto da gente. E eu desejo do fundo do meu coração que daqui a pouquinho a gente esteja perto um do outro de novo, tá? Beijo enorme para você. E, ó, vou mostrar minha cachorrinha para você, que está sendo a minha companheira esses dias em casa. O nome dela é Manu. Beijo enorme. Manda beijo para o seu irmão também, tá? Tchau, tchau. Bom dia, Eliel. Vim aqui para te falar que um dos maiores sentimentos que a gente tem por alguém é ver essa pessoa sorrir. Foi isso que eu senti a hora que eu vi o vídeo com você e sua família. Seja feliz, muita saúde, felicidade. E logo nós estaremos lá na escola, todos juntos, se Deus quiser. Fique em paz, que Deus te proteja todos os dias da sua vida. Ele é o caminho para a gente continuar com a nossa fé, sem medo de ser feliz, sem medo de qualquer outro problema. A nossa determinação é o que vence e é o que faz Deus nos proteger. Um beijo para você e para a sua família. Obrigada. Boa tarde, Eliel, meu querido. Tudo bem com você e a família? Espero que estejam todos bens. Estou passando aqui para dar um abraço e um beijo virtual em você, para falar que estou morrendo de saudade, que logo, logo, se Deus quiser aqui passar tudo isso, nós vamos estar juntos. E também para falar que eu estou curtindo muito os seus vídeos no YouTube com o seu pai, continue assim, parabéns para vocês. Curti, me inscrevi no seu vídeo. Que Deus abençoe, um abraço e um beijo no coração de vocês. Oi, Eliel. Tudo bem com você? Que saudades, Eliel. Espero que você esteja bem. Aqui é a professora Neuza, de filosofia, com muita saudade. Um grande abraço para você e para a sua família. Oi, Eliel. Tudo bem? Saudade, hein? Logo, logo, a gente vai estar junto de volta aí. Tá bom? Se cuida. Oi, Eliel. Tudo bem? Aqui é a professora Alice, professora da eletiva de meio ambiente. Pode ser que você não me reconheça agora, porque eu tinha um cabelão cacheado e agora eu estou sem cabelo. Mas é isso. Estou mandando um beijinho e falando para você aproveitar para realizar as atividades com a ajuda dos seus familiares. Tá bom? Estou com saudade. Mas logo poderemos retornar às aulas presenciais e podemos nos reencontrar novamente. Mas enquanto isso, fique em casa e aproveite para aprender bastante. Beijinho. E aí, Eliel. Tudo bem? Não esquece, hein? Quando voltar às aulas, nosso churrasco, hein? Tá devendo. Falou, carinha? Oi, Eliel. How are you? Oi, Eliel. Tudo bem? Hoje eu queria desejar que você dedique tempo ao que realmente te faz feliz. Eu espero que você esteja lavando bem as mãozinhas, se cuidando e ficando em casa, tá bom? Saudades! Beijo! Oi, Eliel. Tudo bem com você? Nós fizemos este vídeo para reforçar ainda mais a nossa amizade. Nós estamos com muitas saudades. Um grande beijo. Oi, Eliel. Tudo bem? Saudades de você, menino. Beijo! Obrigado.